Não é possível uma bosta dessa. O meu celular não tem bosta não, gente. Eu tô vivendo, é saindo de grupo. Não existe um trem desse não, gente. Meu celular hoje, hoje eu tô em 23 grupos. Eu não sei o que que tá acontecendo com a minha vida mais não, gente. Esse WhatsApp tá acabando com a minha vida. Isso é, Deus me perdoe. Uma dita hora que eu fui conhecer essa bosta, esse WhatsApp. Isso não existe não, gente. Isso não deixa a gente comer, isso não deixa a gente dormir, isso não deixa a gente fazer nada não. Atrapalha o namoro da gente, mulher da gente só sabe bater na cara da gente, mais nada. Vocês eu não tô aguentando mais não, turma de vagabundo. Vai caçar serviço, gente.